Oi pessoal, estou aqui na moita de jambos vermelhos e hoje eu vou fazer pessoal aqui ó, uma potação nesse pé de jambos, eu estou com uma segueta aqui e um serrotinho né, vou serrar esse esgaiado que está aqui, está parecendo uma saia, mesma coisa uma saia, eu não sei como é que está, aí eu vou podar para dar um fruto bacana pessoal, porque ele não deu ainda falta de podar, então se é falta de podar vai dar fruto agora em diante, porque eu vou podar ele mesmo, oh meu Deus do céu, vou ter de colocar aqui pessoal, como é que essa segueta está cortando mesmo? Enfim, já cortei já, você vê? Que legal menino, que legal, a seguetinha está cortando pessoal, oh meu Deus, está cortando mesmo, está molada demais essa segueta? olhem olha, olha olha só, o que é isso, porque a segueta pessoal é melhor, é melhor do que o facão, porque o facão trinca muito a galhada dele sabe, então não é bom, não é bom cortar com o facão, é bom cortar com a segueta, está vendo? só que legal, agora vai dar frutos, agora vai dar uns frutos bacanas, fazer um suco, fazer uns creme é puro também né, a gente pode comer da gente que quiser olha pessoal, é jambo vermelho pessoal, olha a cerveja, meu deus do céu, vou cortar isso aqui também tem mais um garrinho aqui, cortar ele mais curto também pode né, bem bom hein, coisa boa, cuidar da planta para dar frutos para nós comer cortar mais rente aqui, porque senão fica muito galhudo, porque galhudo demais não pode não entendeu, cortar mais curto aqui, senão fica com os galhos muito compridos aqui ainda meu deus do céu, ó, corta isso aqui também, é bom né, ai ó, cortar para a gente ir direito, esse negócio para a gente ir errado já não cortar mais esse galho que só agora e pronto, você está querendo cortar aqui embaixo, você pode cortar hoje tá molado, tá molado, ó, esse galho que tamanho é bom, ai meu deus do céu, olha o tanto de folha que está caindo aqui pessoal, olha o que você quer core, olha o tanto de folha que não pode料, olha o tanto de folha, a folha quanto haar, o tanto de min Templeton agora vai dar saída agora vai dar saída, porque ele estava pessoal, aqui, igual uma roda aqui, uma saia tem uma plantinha ali também, por favor câmera, me acompanhe se faz名 plantinha também, que eu vou rodar essa é essa planta aqui, pessoal Araxá pequeno roxo entendeu? olha como é que está também, pantumado precisando de podar coitado, está parecendo que está vestido de uma saia aqui a saia é bem rodada bem grande mas ele vai ficar agora ele vai sentir bem agora vou cortar esses gás de baixo ele vai dar saída e vai dar frutas também isso aí, pessoal vai saindo muito bonito cadê o outro lado aqui? meu Deus do céu esse derruba muito, pessoal muita folha, cai muita folha isso aqui também ó que isso bordeira está parecendo a doideira isso tem que estar molado perigoso demais tem corta até a mão aí, pessoal terminei aqui agora de podar essa planta e vou mostrar a vocês também um pé de abacate que ele não estava produzindo não, pessoal aí na gente podar agora está cheio de abacate esse pé de abacate aqui estava igual a soia aqui aberta aí nós cortamos aqui, pessoal podamos ó, podamos o pé olha aqui para vocês verem, pessoal ó cheio de abacate ó é depois que a gente podou o pé de abacate são esses abacate olha para vocês verem que coisa luxa, olha é lindo demais, pessoal olha para vocês verem ele existe está pequeno porque foi agora pouco tempo agora na nova que a gente podou ele e a gente tem podado na época certa é na nova podando aí dá tudo certo aí as frutas ficam seguras no pé não caem fácil dá umas frutas saudáveis sadias, né? com saúde e a gente e a gente vai colhendo, né? e aproveitando que Deus está dando para nós olha vocês verem, pessoal olha lindos abacate e é a primeira vez que ele está dando, pessoal primeira vez, hein? primeira vez e aí, pessoal o vídeo é esse aí eu creio que vocês gostaram de mais um vídeo que eu estou fazendo e vocês continuam me assistindo continuam se inscrevendo continuam dando opa, opa deixa eu pôr aqui que joinha maravilhosa assim, ó é joinha que eu amo muito porque eu preciso desse joinha muito importante pra mim pra todos nós aí vocês continuam, pessoal me abraçando continua continua assistindo os meus conteúdos e aquele abração pra todos vocês, pessoal ó ó e tchau pessoal tchau 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 tchau